Olá queridos, bom dia outra vez. Estamos de volta com a série Jesus. Hoje está chovendo aqui, estamos no Pernambuco e eu quero orar com você para que nós possamos dar continuidade no assunto tão bom que estamos estudando, Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, nome de toda divindade, pela bênção, cuidado, amor que o Senhor tem demonstrado e dado para nós. Abençoa-nos agora ao estudar mais esta parte da vida de teu filho e que ao estudarmos as qualidades dele possam passar para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. No último episódio, nós vimos que Jesus estava conversando com Nicodemos e disse aquela frase fantástica que está em São João 3, 17. Porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E havíamos dito a você que Jesus não se envolve em condenação. Mas pode ter vindo na sua cabeça a seguinte pergunta. Se Jesus não se envolve em condenação, por que milhares, trilhares, uma multidão de pessoas vão se perder? Por que é que Jesus veio para salvar e tanta gente vai se perder? O próximo texto explica o verso 18. Olha só, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que? Porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que seja claramente, se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Presta atenção, naturalmente o homem é condenado. Só podemos deixar de ser condenados com Jesus em nossa vida. Por isso você e eu precisamos aceitar Jesus. Porque nossa condição natural é condenação. Nós estávamos condenados já. Quando Jesus vem, ele então faz essa transformação. Eu quero pedir a você hoje, que em nome de Jesus, siga esses passos. Vá até Jesus e pergunta, Senhor, como é me entregar? Senhor, como é fazer esta mudança na minha vida? Como é te aceitar? Aqui então, neste momento, Jesus falou de obras. Às vezes amamos mais as obras das trevas do que as obras da luz. Peça a Deus para que lhe dê esclarecimento. Para que não aceite as obras das trevas. Você é do Senhor. Você não é do inimigo. Portanto, as tuas obras têm que ser feitas em Deus. E as obras que Deus fazendo em você vão ser vistas pelo mundo, serão obras boas. Vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, faça em nós a tua obra, Senhor. Queremos que o Senhor se revele em nós. Queremos Jesus. Queremos sair da condenação para estarmos na aceitação. Em tuas mãos queremos entregar essa pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Amém. Amém.